Mãezinha do Abaça mandou Mãezinha do Abaça mandou Mãezinha do Abaça mandou Vamos saudar o tempo Saudar Vamos saudar o tempo Vamos pagar o chão Vamos a ter paó É nossa obrigação Me tinta oxalá A sua proteção Vamos saudar o tempo Vamos pagar o chão Vamos a ter paó É nossa obrigação Me tinta oxalá A sua proteção Vamos saudar o tempo Vamos saudar o tempo Vamos au e a sua proteção Vamos trabalhar o tempo Ai oi Oiii 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 Oiii